Quase 10 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo já tem desconto na conta de luz. Elas são atendidas pela Tarifa Social de Energia Elétrica. Carmelina, de 53 anos, mora com a filha em Santa Maria, no Distrito Federal. A única fonte de renda dela é o Bolsa Família. A dona de casa faz de tudo para economizar e comemorou quando, há cinco meses, passou a ser beneficiária também da Tarifa Social de Energia Elétrica. Ela também conseguiu trocar a geladeira por meio do programa Nova Geladeira. A ação é da concessionária de energia, que troca o eletrodoméstico para adequar a conta dos clientes de baixa renda à capacidade de pagamento. Todo mês, a conta de luz de Carmelina vem com desconto de cerca de R$ 23,00, o que, para ela, faz muita diferença no bolso. Com mais de R$ 20,00 eu compro gás, eu posso comprar o leite, pão, lanche, a gente tem um lanche todo dia, tem que ter, entendeu? Então faz muita diferença. Eu corro atrás disso aí. A Tarifa Social de Energia Elétrica é um desconto na conta de luz que as famílias de baixa renda têm direito. Foi criada há 10 anos. Um levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome revela que 10 milhões de famílias têm o benefício. Para ter direito ao desconto na conta de luz, a família tem que atender alguns critérios. Ter renda familiar per capita por pessoa até meio salário mínimo, ou ser atendida pelo benefício de prestação continuada, o BPC, ou ainda ter renda de até 3 salários mínimos no total. Além disso, é preciso já estar inscrita no Cadastro Único, pois é com a apresentação do número de identificação social, além de outros documentos, como identidade, CPF e conta de luz, que a família poderá fazer o pedido de desconto na concessionária de energia. Hoje nós já temos pouco mais de 9 milhões de famílias que recebem a tarifa social de energia elétrica. E ainda temos esse público de 6 milhões de famílias que têm o perfil de meio salário mínimo, estão no Cadastro Único, mas ainda não têm acesso à tarifa social de energia elétrica. O principal desafio para o MDS e também para a ANEL é levar essas famílias o conhecimento do que é o programa e por que elas têm direito a esse programa.